Nós estamos com a presença aqui do doutor Fábio Daúz, que é presidente do Sinduscom e que nos traz assuntos interessantíssimos, principalmente os que estão ligados, por exemplo, ao Dia Nacional da Condição Social, que vai acontecer no dia 18 e vai ser lá no nosso tradicional SESI Clube Arasagi, que tem uma história. Tudo bem, Fábio? Tudo legal? Tudo bem. Boa tarde. É um prazer estar aqui, Zé Silvio. Você, como sempre, liderando a audiência. Obrigado. É um prazer a gente estar aqui para divulgar o Dia Nacional da Constituição Social, que é uma ação... Com o que é que é o objetivo é isso, Fábio, na verdade? É uma ação conjunta feita pela Câmara Brasileira da Constituição, o Fábio Sinduscom, é ligado? É feita em todas as capitais, no mesmo dia, no mesmo horário. Ah, no mesmo dia, no mesmo horário. Exatamente, para atender aos nossos trabalhadores e suas famílias. De 8h30 às 14h. Exatamente. Deve ser prolongado mais um pouco, porque nós temos muitas ações. Muitas ações. Muitas ações sociais, nós teremos emissões de carteiras, teremos o TRE lá também, teremos muitos médicos de várias especialidades. Eu estou vendo ali, só o serviço de saúde se listar dá uns 20 ali, né? É, fora os que não estão aí, a doutora Terezinha Arrego também vai estar lá consultando. Terezinha Arrego deve estar lá com a sua essência de cabacinha, né? Exatamente. Para tirar rinite de todo mundo. Exatamente, muito nos orgulha, não é? Tratamento de pele. Exato. Olha aí, rapaz, mas são ações. É corte de cabelo, é emissão de carteiras. Vamos enumerar, vamos enumerar. Se você for enumerar, são mais de 150 ações, com mais de 350 parceiros. 150 ações, com mais de 350 parceiros. No ano passado, nós tivemos 10.180 atendimentos. Esse ano, nós estamos trabalhando para passar dos 15 mil. Dos 15 mil. Eu acho, então, o Sindicom já cumpre, sem dúvida nenhuma, o seu papel de alta monta no sentido social, né, Fábio? É, já é verdade, desde quando eu entrei na administração do Sindicom, eu sempre coloquei, eu estou com 4 anos. 4 anos, sim. Eu sempre coloquei isso como uma prioridade nossa, é uma coisa que eu trago de berço, você é amigo da minha família, sabe que minha mãe e meu pai sempre me trouxeram isso, e eu faço com muita boa vontade. Então, a gente tem essa ação, mas a gente também é ligado ao Sindicato dos Trabalhadores, que também nos ajuda, a Fiema, o SESI, todos estão irmanados, estarão lá conosco para nos ajudar. Rapaz, todas as entidades de classe estão juntas nisso aí. Então, o CDL está lá, a Fé Comércio, a Associação Comércio, todos, eu tenho que, na verdade, só agradecer mesmo, porque todas essas entidades, elas estarão lá presentes, levando os seus atendimentos também, os seus serviços, e nos ajudando a dar um pouco mais de comodidade ao nosso funcionário, que às vezes ele não tem tempo para sair, e também levar o sua família com as crianças, porque o nosso tema para esse ano é a vida que queremos para os nossos filhos. A vida que queremos. Agora, doutor Fábio, pela grandeza do evento, a gente pergunta e há de se indagar quem está nos assistindo, há um número limitado ou como é? Porta escancarada, aberta, como é que é? Na verdade, é para, é o seguinte, é para, nós estamos convidando todos os funcionários das empresas, todos os associados do CIDL com os seus familiares, estará lá aberto e nós estamos, é preparado, a gente quer exatamente isso. É porque o César é muito grande, né? É atender cada vez mais, o César é grande, nós estamos preparados, nós temos um almoço, nós temos vários parceiros, nós temos várias diversões, bandas, trazendo também para mim, o Boi do Maracanã também estará lá, fazendo uma apresentação, a Cultura do Maranhão também estará lá. Olha, é o Boi do Maracanã que eu participo e a gente convidou e eles vão lá fazer essa apresentação para nós. Que legal, rapaz, é água para navio. Essa festa tem, aí tem um show de caloros, nós temos brincadeiras para as crianças, temos jogos, só site, temos jogos de campo, temos recreação, nós temos todo um atendimento voltado para um dia de lazer e de cidadania. Agora, Fábio, isso aí acontece todos os anos, esse tipo de evento, é dessa natureza ou esse é o maior de tudo? Não, é todos os anos nós temos feito isso aí, através da SEBIC que fomenta, através do SESI Nacional, e os sindicões ficam responsáveis de tocar para frente, vamos dizer assim, aqui no Estado já é a 17ª edição, não foi eu que comecei, os outros presidentes também trabalharam, mas a gente tem dado uma dinâmica bem maior e a gente quer o máximo possível de atendimento, porque o nosso funcionário é o nosso maior patrimônio e a gente quer efetivamente atender a ele e sua família. Eu estou vendo um telefone ali, 3246, né produção? 3944. Esse telefone, as informações, em que informações serão passadas? É, porque nós temos ônibus, nós temos rotas de ônibus que vão levar o nosso funcionário. Ah, sim. Nós vamos explicar isso que você me perguntou, como é que eu tenho acesso, porque lá tem uma pulseira, tem sorteio de vários brindes, porque as empresas mandam, são muitos, são mais de 200 prêmios, e prêmios bons, geladeira, fogão, tem muita coisa de uma televisão, tem muita coisa de uma televisão, celular, deve ter celular, notebook, notebook, rapaz, meu amigo... É uma coisa muito, que nos faz bem, não é? A gente quer realmente dar a nossa contribuição para a sociedade, não é caridade, na verdade é uma retribuição e é um dia de confraternização para que as nossas empresas também estejam cada dia melhores. É, então é muito bacana ouvir o doutor Fábio essas palavras, saber que isso é uma ação, no nosso ponto de vista, de humanizar o funcionário, é uma política de humanização, de inter-relações humanas. Isso é muito legal, quero parabenizar você por essa atitude, e eu acho que vai ser uma festa grande, nós estamos num verão, dia de sol bonito, muito vento, né? Nós temos as piscinas, temos os campos, as quadras, a quadra coberta, quer dizer, a gente ocupa tudo, nós temos todos os recreadores do SESI, estarão lá, todos os recreadores, todos os assistentes sociais, para que a gente dê o dinamismo que é necessário atender a todos, e fazer realmente essa festa de congraçamento. Então você já sabe, se discorra, está de braços abertos para receber essa ação social com você e sua família lá no SESI do Araçadinho, que é muito grande, eu conheço muito lá, é enorme, não é não? É, excelente lá, o ambiente é muito bom. É muito bom, cabe muita gente. E nós queremos agradecer especialmente ao doutor Edilson Baldez, que é o nosso comandante lá da FIEMA, que sempre nos dá o apoio, o Marco Moura, que está no comando do SESI hoje, e nós temos efetivamente o apoio de todo mundo, essa gratidão é muito grande, várias empresas, várias associadas do Sinuscom. Se não for, você não faz, tem que ter conjugação de esforço, não é não? Com certeza, essa aí é a parceria, é a palavra de ordem. Ok, eu quero registrar a presente da doutora Geise, olha a doutora Geise aqui, filha do meu amigo Jesus, né? Inclusive a higienizadora, ela está lá dando uma consultoria para nós, na área ambiental, é muito competente, inclusive a higienizadora São Luís, ela é parceira também do Dia Nacional. O Jesus, como sempre, com aquele coração grande, apoiando tudo, que tem direito na cidade. Apoia mesmo, é verdade, a gente tem que louvar essas iniciativas, esse tipo de gente que só nos engrandece. É, inclusive ele procura saber onde é que estão as coisas para ele ajudar, é impressionante. Jesus e Dona Alzira, um beijo para todos vocês, agora vai ser um sabadão bonito, se prepare, não é não? Uma festa linda, no mês de agosto, muito vento, muito mar e ao seu gosto.